Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vem com o Marcos e hoje estamos de volta com a nossa série de Vamos Comprar um Ferrari. Ora, para quem viu o primeiro episódio e percebeu que nós vamos comprar um Ferrari a partir de um Clio, há muita gente que ficou confusa, mas no fundo o Clio é o primeiro carro dentro de um budget de 10 mil euros que vamos agora comprando e vendendo ao longo do tempo para finalmente conseguirmos daqui a alguns tempos comprar um Ferrari, se tudo correr bem. O primeiro episódio foi com o Renault Clio, que nós apresentámos no vídeo anterior e que mostrámos todas as maletas que ele tinha, ao longo deste tempo fomos resolvendo e hoje finalmente está pronto para venda. Portanto, sem mais demora, não estou a arrancar. Passem-lhe para o coiso. Este Clio foi o Clio que nós escolhemos para arrancar com esta série de Comprar um Ferrari. É um Clio 1, primeiro Clio depois dos Renault 5, que tinha esta versão 16 válvulas com motor 1800, que era caracterizada aqui por esta bossa no capô que lhe dava toda uma imponência, acompanhado também com umas embaladeiras um bocadinho mais largas e uns guarda-lambos também, que lhe dava assim um bocadinho mais de presença na estrada. Ora, é um carro que tem aqui um motor 1800 que produz mais ou menos 140 cavalos e que se apresentava aqui como um potencial de valorização muito interessante, mas não tão interessante como o Clio, muito parecido com este que há com motor de 2 litros, que por acaso chama-se Williams, que já estão para valores que não fazem sentido hoje em dia. De maneiras que este estava a precisar de muitos miminhos e era uma ótima base para a gente começar com esta série. Este Renault Clio tinha uma série de problemas de identidade, porque apesar de ser um fase 1, estava aqui com alguns elementos de fase 2 que vamos tentar reverter. Tinha também um problema na bomba de gasolina, porque às vezes queimava fusível e deixava de trabalhar. E tinha também uma panela de escape que não era bem a dele. Era assim um bocadinho mais evoluída. Agora, os interiores, apesar de ir em bom estado, estavam muito sujos. O carro esteve parado durante muitos anos e, portanto, tinha um forte cheiro a bolor. E hoje vamos tentar resolver o máximo desses problemas para pô-lo apresentável e despachá-lo então para o próximo carro. Agora vocês perguntam, porquê é que o carro já está no elevador? Já está no elevador porque nós começámos a desmontar toda a parte da panela e do depósito de combustível. E porquê é que tivemos que desmontar o depósito de combustível? Vou explicar. O depósito de combustível tem duas aberturas. Cá em cima, uma para a boia, outra para a bomba da gasolina. Ora, normalmente isto não se tira porque acede-se através do carro lá dentro, tira-se os bancos, coisa que nós também já fizemos, para dar depois toda a parte do tratamento. Mas, normalmente, com isto lá no sítio, é possível aceder aos elementos que a gente precisa e fazer a reparação. Pequeno problema que estes clews têm. Este buraco que nós vemos aqui, que é tapado com aquela tampa, dá apenas acesso à boia, porque a tampa que deveria ter, que não tem, para a bomba de combustível, está aqui debaixo da chapa. Então o que a malta faz para não tirar do depósito? Corta a chapa, dobra, acede à bomba de gasolina para fazer as reparações que tiver de fazer e depois volta a dobrar e a soldar. Estivemos muito perto de fazer isso, mas aguentámos e tirámos o depósito fora. Com o depósito fora, já podemos então tirar daqui a bomba de gasolina e ver como é que é o interior aqui do depósito do Clio. E com a bomba cá fora, já podemos desmontar para aceder à bomba propriamente dita, que é um elemento que está escondido aqui dentro destas proteções. Arranjar uma bomba não foi fácil, porque ao que parece estes Renault Clios Phase 1 não têm bombas disponíveis no mercado. O que há é uma espécie de bombas alternativas que foram introduzidas no mercado depois disso, de maneiras que a JR Part teve alguma dificuldade em encontrarmos a nossa bomba. Temos então uma que devemos fazer pequenas alterações para ficar minimamente compatível. É que esta foi a bomba que nós conseguimos arranjar, que tem as mesmas ligações e o mesmo bocal aqui para alimentar depois o tubo que vai para o depósito, e a bomba original era ligeiramente maior. Dá para ver bem uma ou outra, mas ainda assim, sim, que vamos conseguir adaptar, porque tudo cá em cima é igual, o débito também é semelhante. Temos é que arranjar a maneira de colocá-la bem acondicionada dentro destes encaixes todos que ela tem aqui. E porquê que eu não mostrei a desmontagem? Porque isto foi uma espécie de cirurgia exploratória que nós estávamos a tentar fazer só para perceber se dava para retirar a bomba por cima, e quando começámos a investigar, e investigar, e investigar, e fomos retirando peças, de repente já tínhamos meio carro desmontado e não se mostrou porque é um processo meio doloroso e lento. Também não acrescenta nada para desmontar um depósito de combustível. Agora, as semelhanças que isto tem com o Renault 5, que está ali escondido, e que muita gente tem perguntado por quando é que a série está terminada, a série vai estar terminada em breve, está parada, não é por minha culpa, mas realmente depois quando sair este vídeo, eu vou explicar tudo, tudo, tudo o que tem acontecido, que tem sido problemas atrás de problemas. Ora, é que além deste depósito principal, o Renault Clio, tal como o Renault 5, tem também este pequeno depósito de reserva, que tem para aí uns 5 litros, que tem que sair antes de sair este depósito. E portanto, tudo debaixo daquele carro é complicado de trabalhar. E então, deu-me muito trabalhinho retirar este depósito cá para fora, que já foi lavado, porque isto estava imundo. Então, com isto conseguimos agora trabalhar em condições, introduzir novamente aqui a bomba de combustível recondicionada, que é para ir tudo ali para dentro. Novamente, se bem que é para baixo. Aqui debaixo do capô, só tínhamos uma tarefa para fazer, que era deixar de ter esta tampa de válvulas vermelha e pintá-la da cor original, tipo de cor de metal. Mas, como isto é um 1800, que está aqui enfiado dentro de um cofre de motor de um Clio, que não foi bem preparado para ter blocos deste tamanho, fazer qualquer tipo de operação do mais simples, que parece que torna-se um verdadeiro pesadelo. De maneira que quando a gente começou a desmontar esta tampa de válvulas e percebeu que o resto da tampa de válvulas que enrola ali na distribuição e vai até lá abaixo, envolvia praticamente desmontar o motor fora, foi tipo, então, e vermelho não é tão bonito? Olha tão bonito que ela vai ficar de vermelho. Ficou assim. Agora, uma coisa que a gente não falhou foi com o polimento, porque este carro deve ter sido pintado há alguns anos e, portanto, o que ele tinha era uma pintura meio cansada, assim, muito desbatida, mas sem grandes riscos, sem grandes toques. E, portanto, o Vickstra ajudou-me, que já tinha ajudado também na altura, com o nosso Swift GTI, que ficou incrível, que já está em Vila Real, não sou o antigo dono, e aqui teve-nos a dar uma ajuda, tipo aquele polimento rápido, aquele polimento feito em 24 horas, que procedeu aqui com uma pequena descontaminação, férrea, e depois conseguiu-me ajudar aqui a fazer um polimento para reavivar um bocadinho da glória deste carro, que não ficou incrível, porque é impossível com a idade que ele tem. E o polimento é das coisas mais importantes que nós podemos ter, porque a gente, por exemplo, pode ter, panela de escapa errada, o carro continua a trabalhar, a gente pode ter a bomba de gasolina estragada e passar a funcionar, está a funcionar agora. Quando o carro leva aqui um bom polimento, toda a gente aprecia, toda a gente comenta, e, portanto, é um bocadinho a cara do carro, se isto não estiver apresentável, realmente a coisa não funciona. Um carro que já sofreu muito na vida, não podemos esperar que depois de polido fique incrível. Portanto, como não vamos pintar, as coisas vão ter que ficar minimamente brilhantes e apresentáveis, sabendo, claro, que é um carro que vai ter sempre os seus defeitos. O Vítor já instalou aqui a sua mesa portátil para fazer serviços fora de casa, quando ele tem que ir ao cliente fazer alguma correção, algum tratamento especial de algum tema que ele tenha para fazer. Montou aqui uma bancada muito simples e é com isto que a gente vai trabalhar hoje, para arranjar o Clio. E, enquanto isso, eu vou tratando de outras coisas, porque já temos aqui o friso que fica na tampa da bagageira, já temos também os próprios frisos do carro, que vamos também dar-lhe um tratamento para ficarem bacanas, e como temos também já os farolins traseiros, eu vou aproveitar para dar-me um pequeno polimento para ficarem a brilhar, para ficarem com o acabamento, sem ter aqui estes micro riscos, que me estão a irritar bastante. Para 30 anos está muito bem conservado. Pois, ele deve ter sido pintado, não é? A dada altura da vida dele, não é? Eventualmente existem peças que deve ter a pintura de origem, eu acho que foi só o teto, ainda não avaliámos bem, e então sei que todo ele à volta foi repintado. Não foi repintado em pontos iguais, porque senão teria tudo uniforme, mas, pá, já tem uns toquezinhos, derivado aos anos também tem. A conservação não foi má, podia ter sido algo muito pior, e dentro daquilo que é possível, dentro das repinturas que foram feitas, fosse uma pintura de origem e conservada, com toda a certeza que conseguimos ter um resultado ainda melhor, mas para mim está espetacular. O que estava? Já melhorou, a cada hora, 90% daquilo que estava. Sim, sim. Está muito melhor. Ele estava muito bonitinho. Dentro dos tempos também temos, é o possível. Já ganhou uma vidazinha nova, é isso senhor? Não, é isso senhor. Renasceu. Exatamente. Outro detalhe que nós também conseguimos arranjar foi estas molduras aqui, a 16 válvulas, que abraça este pisca, que no fase 1 é um pisca laranja, mas como nós só conseguimos arranjar a moldura e não o pisca, este carro tinha piscas brancos, vai ter que ficar a pisca branca. Mas pelo menos, já temos aqui a moldura a 16 válvulas e não aqui no friso, no fase 2, que diz 16 válvulas aqui, portanto, nesta parte isto agora já está minimamente correto. No que toca aqui ao extra zero, a nossa ideia era trocar os discos e pastilhas porque vinham incluídos no carro, nunca tinham sido montados, portanto, estavam lá na sua caixa. Maneiras que, quando não é a minha surpresa, molho-me desmontar isto e percebo que depois no final tenho discos dentro da caixa, mas da frente e não de trás. Ainda assim, com muita sorte, os discos e pastilhas que aqui estavam montados estavam em tão bom estado que eu decidi só trocar as pastilhas e manter os discos que cá estavam porque não tinham qualquer tipo de calo. Ainda assim este carro, depois quando for vendido, vai com um par de discos para a frente, extras incluídos no negócio. No que aos interiores diz respeito, o Clio estava muito emergenciado a nível de limpeza porque tinha toda uma vida animal aqui a acontecer. Eles estão realmente em mau estado, mas vamos usar aqui uns produtos que vão permitir recuperar aqui a vida deles. Ora, o kit consiste nestes produtos da RR Customs, desta linha Bad Boys, que tem aqui então um produto de limpeza que é aplicado com escovas, vá, sejam elas diferentes tipos para chegar a sítios diferentes. Depois é preciso limpar com um paninho. E depois temos também aqui no kit condicionador para depois colocar, hidratar e retirar o excesso com um paninho para ficar com o equipamento bom. Este produto que eu já tenho usado em vários carros, tem funcionado sempre bem, não vejo porque não funciona também aqui. Portanto, este é um processo que demora um bocadinho, naturalmente não vou voltar a mostrar tudo, mas envolve uma escova, esfregar, eu sei que há sempre dois ou três, tipo, mas mostra o mesmo processo a acontecer. É pá, sou eu e uma escova, atenção, tipo, isto não tem ciência nenhuma. Portanto, vamos já mostrar isto terminado. Agora, vejam bem a diferença entre um e outro. Não se percebe muito bem, mas este está meio brilhante e com gordura e também está cheio de bolor por todo o lado. Este aqui, para o outro lado, já está limpo, hidratado, já absorveu toda a hidratação e, portanto, já está com este aspecto assim meio baixo, já não tem aquele brilho que tem aquele. pá, e disfarça muito destas rachinhas que tem aqui na pele e fica aqui com o acabamento muito bom. Estou muito contente com o resultado final. E para arrematar todo este processo, acompanhei também aqui com um tapete feito à medida que já lhe dá aqui um ar um bocadinho mais bacano a nível carpet. Outro detalhe que faltava neste carro era o autorradio. Tinha aquelas autorradias, vocês bem se lembram, assim, meio do tuning. Já conseguimos arranjar aqui um Phillips original deste carro que agora completa muito bem a época porque este carro diz respeito. E tão bem que ele vai para... Gosto mesmo disto. Gosto das vibes que ele tem de Renault 5 um bocadinho mais evoluído porque quando eu me sento aqui neste carro e vou totalmente descentrado com o volante, fico com aquelas vibes que tenho totalmente no Renault 5 porque a pedaleira é igual aqui a manete das velocidades também é muito parecida e portanto sinto que estou no Renault 5 mas já estou com injeção eletrónica já estou com um motor que puxa muito bem e já estou aqui num carro que já tem um bocadinho mais de qualidade de construção do que um Renault 5. É por um pouco as diferenças um pessoal que tem a mesma tenta mas na sua generalidade pá, aqui o Clio é um carrinho muito fixe e depois de repente este 1800 todo alargadão e com um motorzinho que já tem praticamente 140 cavalos um gajo já fica para dar bem. Com o carro pronto o que temos agora para fazer é tirar boas fotografias para colocar num anúncio no LX as fotografias têm que ser o mais explícitas possível todo o trabalho que o carro tem por fora as peças que tem também colocadas o interior um quadrante a mostrar os quilómetros que tem e um bom cofre de motor depois com isso uma boa descrição para que quem ficar interessado no carro perceba que tem aqui uma base para melhorar e que não é um carro que está em estado de concurso porque a gente teve aqui mais ou menos um mozinho para tratar do carro e não dá para ir a detalhes que um colecionador que aprecia este tipo de carros vai gostar. Nível de custos este carro custou-nos 10 mil euros que era mais ou menos o orçamento que nós tínhamos para começar esta brincadeira depois só no escape que aparentemente é uma coisa rara e difícil de encontrar e tivemos que puxar alguns cordelinhos para lá chegar custou-nos 200 euros depois a bomba de gasolina que eu tinha mais medo até foi bastante simpático porque conseguimos arranjar por cerca de 40 euros os tapetes que foi aquele toque só porque sim para ficar bacana por dentro aquele toque mais premium 35 euros que é bastante acessível os freezes só conseguimos arranjar usados e mesmo assim conseguimos negociá-los 80 euros autorádio 150 euros farolinhos traseiros 100 euros e a reparação do banco do condutor que estava rasgado 100 euros portanto no total ficou números redondos 10 mil e 700 euros portanto agora vamos tentar colocar à venda por 13 mil euros que ainda assim é um valor bastante abaixo daquilo que estão os outros de referência e com isto vamos procurar um lucro de 2 mil e 300 euros vamos lá ver se corre bem agora claro com a bomba trocada e o escape trocado o carro agora está a funcionar bacana claro que aquela panela ramos que ele tinha dava-lhe ali todo um barulho muito próprio de escape mas eu não sinto que este carro precise porque este carro tem um som de admissão super bonito eu sou aquele gajo que prefere ter uma boa admissão do que um bom escape porque eu prefiro eu ir a curtir as cenas do que estar a fazer um grande espetáculo para os outros verem e este carro puxa tão bem que faz este som de fogo olha para isto sai que é uma maravilha eia bem este faz aqui um eco um ressonar que é brutal e não tenho saudades nenhumas tenho agora aquela panelinha triste lá atrás sempre com uma boquinha muito pequenina mas este carro não precisa de escape este carro precisa é de admissão e precisa de andamento porque isto aqui está tudo certo tem vibes do Williams é verdade mas está tudo certo a base vinha daqui e o Williams só podia ser um grande carro quando este também a base já é tão boa que as coisas só podiam ficar corretas e foi um pouco isto o nosso primeiro carro aqui da série Rumo ao Ferrari espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários que próximo carro é que vocês sugerem ou até próprios links do OLX de anúncios que vocês vejam que têm potencial mandem para a gente investigar a ver se vale a pena e despedimos-nos até ao próximo vídeo e até ao próximo carro que a gente vai comprar tchau tchau fui tchau 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 tchau